E hoje, eu trouxe o assunto do mundo. Não é ruim, é muito ruim. O banqueiro achou que ela tava mais barato que tinha no mercado. Tem um gosto de... Se bem que o banque é muito melhor que isso daqui. Fala galera, sejam bem-vindos para mais... Um vídeo. Exatamente. E hoje, eu trouxe o assunto. O assunto do momento. Cabeçinho. Miojo de beijinhos e de brigadeiro. Será que vai prestar? Confesso que eu tô com um pouco de medo, tá? Vai ser uma experiência um tanto... Não sei. A gente vai descobrir junto. Então roda a vinheta. Galera, e vamos lá. Estou na cozinha com as minhas duas embalagens. Vou abrir. Vou abrir primeiro essa daqui de beijinho. Por enquanto, cheiro de miojo. Macarrãozinho normal. Nada demais. E vem aqui uma embalagem com tempero, né? De beijinho. É doce. É estranho. Enquanto isso, eu já coloquei aqui, galerinha. Duas panelinhas com leite. Para ferver. O foguinho está ligado aqui. E vamos ver o que vai dar, né? Então aqui a gente tem um macarrãozinho doce. Sabor beijinho. E tem outro macarrãozinho aqui. Brigadeiro. Vamos ver se esse macarrão é marrom. Ou se é igual. Não, é diferente. Ó. Hum, tem um cheiro de... Chocolate velho. Cheiro estranho. Deixa eu ver um pedacinho. Não gostei. Esse aqui é esse, tá? E tem um tempero também. Na embalagem, esperar o leite ferver. Bom, o macarrão ficou aqui na minha boca. E aí eu vou mostrar para vocês como é que isso aqui vai ficar, tá? Então nas embalagens, o que ele fala? Ele fala para a gente esperar o leite começar aquele ponto de ferver. Manda adicionar o macarrão. E aí a gente tem que cozinhar por 4 minutos sem parar de mexer. Então eu não vou conseguir ficar gravando e mexendo ao mesmo tempo. Então eu vou mostrar para vocês só o processo do depois, tá? De como isso aqui vai ficar. E aí vamos ver qual é que é. Ah, e tem mais um porém. Eu estou fazendo com leite desnatado, porque é o leite que eu tinha aqui em casa, tá? Então eu espero que fique aí a mesma coisa. Então eu já volto. Então tá aqui, galera. O leite já está quase começando a ferver. Dessa panela também. Vou até subir um pouco o fogo aqui. Agora o bagulho vai ficar doido. Ixi, já vai... Oi, meu Deus. Melhor de... Melhor de... Já está aqui. Vou subir um pouquinho esse daqui. Tá, esse aqui também está no ponto de fervura. Então vamos lá. Aqui eu vou adicionar beijinho. Eu vou para a panela, fio. E no outro eu vou adicionar aqui o brigadeiro. E vamos ver. Fala, galera, que é 200ml de leite. Que é o que eu coloquei aqui. Agora eu tenho que ficar mexendo. Então assim, eu tenho duas panelas para mexer. E uma mão está segurando a câmera. Ou seja, vou ter que desligar. Daqui a pouco eu volto. Dei um jeito aqui. Dei um jeito. Mexendo. Quatro minutos. E só pode pôr o tempero depois desses quatro minutos. Só vamos ficar aqui mexendo. Mexe, mexe. Se liguem. Olha só. Está encorpando. Está ficando cremoso. Esse aqui também. Esse aqui é o de chocolate. Olha como já reduziu esse daqui. Acho que é porque esse daqui a panela é diferente. Está vendo, gente? Loucura. Olha. Está quase pronto. Deixa eu ver. Acabou de dar quatro minutos. Seguinte. Vou pôr o tempero aqui agora. Esse aqui é o de beijinho. O cheiro é bom. Pus aqui. Dá aquela misturada. Reduziu bem o leite, viu? Reduziu bastante. Tá? E agora o outro. De brigadeiro. Está aqui, ó. Vou mexer. Nossa, o cheiro desse, galera, não é muito agradável, não. Mas já está ficando com uma cara de chocolate, né? Ou de outra coisa. Ai, Jesus. Tá. Tá com uma cara de chocolate. Ó o de beijinho. Bom, esse aqui está com uma cara melhor, né? Então tá. Eu vou pôr no prato e já volto. Muito bem. Estou aqui com os dois pratos. Deixa eu mostrar pra vocês. Então aqui, o nosso miojo de brigadeiro. Com essa aparência meio duvidosa. E o nosso miojo de beijinho. Tá um vento. Não sei se vocês estão ouvindo. Esse barulho é o vento. Tá um vento que só por Deus aqui em São Paulo. Tá um vento danado aqui em São Paulo. Então vamos lá. Eu mostrei pra vocês aqui os dois pratos. Eu vou começar pelo que eu acho que é mais ruimzinho. Que é esse daqui. Não cai. Vou pegar aqui uma quantidade. Né? Então tá aqui, ó. Essa é a cara do miojo de brigadeiro. 3, 2, 1. Se inscreve no canal. Compartilha esse vídeo com seus amigos. E é isso aí. Assim. Não é ruim. É muito ruim. A pior parte é a textura. A textura é triste. Muito triste. O chocolate passou longe. Tá tipo essência. Sabe? Aquela essência. Opa, o chocolate tá bem longe. Só que deve ser tipo corante, sei lá. Tem gosto de muck. Não sei se vocês já comeram na minha infância. Muck era o ar chocolatado mais barato. Que tinha no mercado. Tem um gosto de... Se bem que muck é muito melhor que isso daqui. Muck é disparado. Tanto que a gente bebia muito. Isso aqui... É triste. Muito triste. Muito triste. Vamos testar o de beijinho. De beijinho, uma cara melhor. Ficou um pouco mais cremoso. Tem um cheiro de... Nossa, tem um cheiro... De canjica. Sabe canjica? Da festa junina? Só faltou a canela aqui na minha opinião. Mas daí não ia ser brigadeiro de beijinho. É o cheiro do coco, né? Cocadinho e tal. Vamos comer. Melhorou. Seguinte. O de chocolate... Sem chance. Sem chance. Chocolate... Eu não ofereceria nem pros meus inimigos. Eu não tenho inimigos, tá? Mas eu não ofereceria pra ninguém. É triste. É triste. O beijinho é uma gripe. É uma gripe. O beijinho é uma gripe. É um negócio que é ruim. Mas dá pra conviver. Entendeu? É isso. O de beijinho é uma gripe. E, gente... Nissinho, por que você foi inventar um treino desse? Meu Deus do céu. E aí a gente tem que provar, passar esses negócios. A textura tá aqui, ó. Na minha boca. Ó. Só se inscreve. Deixa seu like. E é isso. Eu vou ter que escovar o dente agora. Beleza? Um beijo. Se cuidem. Tudo por vocês. Tchau. 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 Tchau.